Ué meu parceiro, tá procurando jogos de PS4 com os melhores preços e segurança? Achou aqui na Ivan Games, links na descrição. E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Long Game Blaze Mais uma vez, e meu parceiro, esse vídeo aqui vai ser épico Se Zeus quiser, vai ser o nosso último vídeo dessa série galera Essa série aí tão aclamada pelo público Essa série aí que eu tô gostando muito, cara, tô vendo que muita gente tá acompanhando Em torno de 20 mil pessoas, cara, isso é muito maneiro Muitas mil pessoas, e muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a série até aqui galera, valeu? E vocês quiseram ver os comentários, que vocês queriam um vídeo longo Então, agora eu só vou parar nos créditos, meu parceiro Se for uma, duas, três, é um problema Nós vamos, parceiro, hoje a gente vai destruir o limpo Só isso que eu falo, meu parceiro, vambora Naquele pique não muda nada Ah, que bagulho chato, hein Ai meu Deus Pois é, pelo amor de Deus Ahzeitig Ah 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 Ah! Caiu tudo, menos onde o Kratos está. Que absurdo, galera. Vambora. Cara, essa cena é muito boa. Parece um cachorro. Aqui está. Eu consigo ver, Kratos. Na escuridão, os fogos de esperança nos deixam de liberar. Pandora, não! Você sabe por que eu estou aqui. Você me trouxe aqui para fazer isso. Eu vou encontrar outro caminho. Não, Kratos. Não há outro caminho. Deixe-me ir! Não, filho! Eu não sou um filho. Você me amando. Ah, Kratos! Help! Põe-me, Zeus! Seus, sua obsessão com essa coisa, essa coisa, já se tornou um pouco de nução, meu filho. Põe-me, Zeus! Seus, não se confusse esse objeto, essa construção de Hephaestas com sua própria carne e sangue. Mas talvez você já tem, Spartan. A busca para Pandora, você põe-me, você põe-me, você põe-me, você põe-me. Não há nada só com sua culpa, Olympus. Olhe para o que você já fez. Eu vei apenas o que eu vim para destruir. Caraca, mano! Estar com medo de você tem sido o meu maior erro, Kratos. Só que estar com medo de essa coisa, vai provar de ser o seu maior erro. Isso não tem nada a ver com ela. Isso tem tudo a ver com ela. Para a dor! Como você deseja. Hum, quebrou o pescocinho, hein? Caldei, Kratos! Vamos lá! Vou até aumentar aqui no Headset. Calma, vamos lá. Tô pronto. Vamos lá! Vamos lá, galerinha. O cara já começa uma apelação. Essa primeira parte aqui, tem um macetinho, galera. Ó. Se ele for para cima, é só pular. Fora para cima, pulou. Ele vai ficar nessa para sempre. Beleza? Tem muito cuidado para não errar esse reflexo. Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vem, cara! Aí! Agora ele vai ficar no bait infinito. Bait infinito! Moleque, eu não tenho nenhuma alminha. Nenhuma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Zeus! Vamos lá, pô! Vamos lá! Tu não é o Zeus? Tu não é o brabo, pastinha? Tu não é o dedo único? Ou foi? Tu não é God of War? Não, God of War sou eu! Tu não é God of War não! Calma a boca! Aí! Caiu no bait! Já era! Oxe! Já! Gostaram! Vambora! Que delícia, cara! Que delícia! Vem no bom! Vem no bom! Tu não é o brabo? Tu não é o brabo? Quero saber se tu não é o brabo, pastinha! Vambora! Saber se tu não é o brabo, pastinha! Vambora! Mete a cara aí! Mete a cara, Zeus! Tu não é o brabo? Tu não gosta de um War? Não, God of War sou eu! Tu não é nada de grupo, pô! Eu sou grupo, pô! Não, God of Velhice! Toma aí! Toma aí, meu pai! Ué, não consegue, né? Quebrar minha defesa implacável? Cadê, Zeus? É que tá a cara, Zeus? Tu não vai me dar um hit, não, Zeus? Tu vai passar aqui sem eu tomar um hit? Aí já ganha, né? Vamos lá! Tu consegue, tu consegue! Eu sei que tu consegue! Vamos! Eu sei que tu consegue, Zeus! Vamos lá! Bota a força de vontade! Vambora! Ah, Zeus! Mas já! Mas já! Mas já! Mas já! Tá maluco? Mas já, Zeus! Poxa! Tantoram! Tantoram! Pandora, não! Stopa ela, Kratos! Não deixe ela no fogo! Isso é o que eu deveria fazer! Você sabe isso! Por favor! Hush! Kratos, você sabe que é a única forma! Não escutei-la, Kratos! Por uma vez na sua vida patética... Não escutei-la! Não escutei-la como você escutei a sua família! Pandora! E aí Atua. Tolador. Total. Dead. Mas pretensão. Há um bem! Aqui, ó Não passa nada, filho Tá malucado? Você é muito brabo, meu parceiro Grato já fechou a cara Vambora, galera Ó Ali já é a luta final, galera Luta final já é pra lá Infelizmente Eu vou terminar o jogo sem Coisa A arma principal, o sol e a bota Só, ó, tá bom Vambora, galera Vambora, mano, olha que cenário lindo, moleque Vou até andar slow mocho, olha isso Pelo amor de Deus Vambora, cara Olha lá, quem nos aguarda Uh Tanto caos Eu vou ter muito a fazer depois que eu te matar Vambora Face-me, padre É hora de ganhar isso Sim, meu filho É hora de ganhar É hora de correr É hora de correr É hora de correr, ninguém é tempo Vambora Só correr Não precisa ter medo, não precisa ter nada Só correr Vamos lá Vamos lá A quem tá chegando aí A mais braba de todos Eita Eita Eu vou ter que escolher o outro O outro É hora de correr Final 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 Final, final, final Lanja mesmo Vambora Se lembra desse lugar aqui? É lá no início que a gente pegou Aí, ó Se lembra, né? Coração de Gaia Vamos lá Vambora Aí Foi, galera Chora não, bebê Chora não O pai vai te quebrar Vambora Vambora Vamos continuar Vamos continuar Aê, ele aí O brabo Vamos lá Concentra Foi Vamos lá, galera Vamos lá Quero ver se tem o brabo mesmo Se tu for o brabo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, parceiro Tu não é o brabo? Tu não gosta? Eu tô limpo Vamos lá Vambora, parceiro Vambora 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 Vambora, parceiro Vamos lá Vê se tem o cara mesmo Vamos lá Bom, essa primeira parte não tem como coisar ele Ele vai de qualquer jeito Mas aí nas próximas a gente tem como impedir, tá ligado? Simbora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vambora, parceiro Tu não é o brabo? É isso aí É isso aí, parceiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca! Vamos lá! Aí, vamos pegar sangue. Aí, vamos boar. Ele reflete também, tá, galera? Ele não taca e recebe não. Ele taca e reflete também. Mano, isso é muito roubado, velho. Olha isso, olha isso! Que mentira, velho! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Sai daí, velho! Sai daí! Que jogo mentiroso! Vamos lá! Fui! 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 Não! Vem embora, parceiro. Quero saber se tu é o brabo. Vamo embora. Porra! Pelo amor de Deus! De novo não. Chega! Vai! Vai, garoto. Vamo embora. Vamo embora. Insolente e full. Toma aí, insolente e full na tua cara. Nossa! Vamo lá. Vai! Esp libre. Vamo embora. Vamo embora. IVA. Vamo embora. Vamo embora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, vamos lá Vou com essa aqui pra ficar bonito Vamos lá Viu quantas alminhas eu tô? 700 alminhas só Deus nem alminha dá Olha ele aqui Oh que bonitinho Oh que bonitinho Vamos embora Lembrando que o bagulho do Family Flame, parceiro Vai ser totalmente censurado Então Me desculpa I grow weary My son Meu Deus Acho que não precisa ficar apertando Só deixar Bom, a gente tá dentro do... vamos dizer subconsciente do Kratos E a gente... Ai meu ouvido Mãe? Mãe? O que está acontecendo no exterior? As pessoas... as fogas... Sssh... Stay close, Calliope Mãe? Mãe? Eu estou com medo Eu acho que vamos nos derrubar O seu pai vai nos proteger Usar o bairro! Usar o bairro! Usar o bairro! Pai? Kratos! Mãe? 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 Meu filho Agora... Eles ficaram em Sparta Por Ares! Acabou matando a família dele A mulher dele e a Cryope Que era a filhinha dele Kratos! Venha! Eu posso te mostrar o caminho Mostra o caminho Certo! Eu posso... Kratos Na escuridão O fogo de esperança Vai nos liberar O fogo de esperança Você pode ver a luz Ele muda Você pode levar a raiz A esperança Ele muda A verdade Mas A garantia Quebracidade Veja A garantia Você deve ter o poder Dejando Pecissão Percez 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 Não, Kratos! Para! Athena! Não! Kratos, o medo levou a Zeus para matar o seu pai, Kronos. O mesmo medo que trouxe a grande guerra. O medo que levou a Zeus para matar você, seu próprio filho. Zeus usa o medo para manter você no escuro. Confronte seus demonios e deixe-os para restar. E aí, Kratos! Os deuses de Olympus abandonaram-me, agora há razão. Essa parte é muito maneja. Do you remember that day, Spartan? I want to know you remember. Good luck with that little fool you called Bandora. You cannot change your destiny, Mordor. I gave you everything. Please, don't do it, Spartan. You have what you came for. Let me be. Die, Spartan. Today you may defeat me. But in the end, Kratos. In the end, you'll betray only yourself. You will pay for that, Kratos. Come. Come. I can show you the way. Die, Kratos! I will create you and I will be your end! Hurry! Why won't you die? Die! Rumble in fear! Kratos! Kratos! Over here, Kratos! Hush! Hurry, Kratos! Kratos, please. I need you to free me. Don't listen to her, Kratos. For once in your present life, don't fail her. Don't fail her like you failed your family! It's all right, Kratos. Kratos! You know this is the only way! Kratos! Então, galera. Chegamos! A Caixa de Pandora! Vamos pegar o poder pra derrotar um deus. Como o medo dos deus, o medo foi revertido pela esperança. Power... para matar o deus. A esperança é o que nos faz fortes. É por isso que estamos aqui. É por isso que lutamos quando tudo mais é perdido. para matar o deus. Olha quem voltou, pai! Eita! Agora foi a primeira pessoa aí! Tá! Ah... Piu, o amigo! Olha, rapazeiro. Só um... Eau... Eeeeau... Uuuuh... Uuuuh... Eu não tenho muito parazônio. Eita, que bafo de cocô, meu Deus. Então, galera, é aqui que o Family Flaming, ó, piu, piu, piu. Então, provavelmente vai botar alguma coisa na tela, fazer alguma bobeira, porque botar essa cena, eu não vou ter mais um vídeo deletado pelo YouTube, ok? Muito obrigado aí, e vamos com tudo. Não acabou, não. O que é isso? 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 Essa frase Apenas já Brinca Eu te abençoo da morte da Olymphus Eu acredito em sua vence, Zeus! Apenas já, Athena Você poderá me derrubar de novo? A minha vence termina agora Tá maluco, meu parceiro! Gosto muito, não é? Vamos lá, Athena Vamos lá! Vai! Woo! You fool! What have you done? No! That was meant for me They will not know what to do with it You disappoint me, Spartan Ai! Caraca, o tamanho do rumo! Meu Deus! E é isso meus amores Nosso querido e amado Kratos Se sacrificou Para que o mundo Ainda Restasse esperança E é isso E é isso galerinha Terminou por aqui A nossa jornada No God of War 3 Cara, eu adorei gravar o God of War 3 com vocês Eu sempre to vendo que são as mesmas pessoas Que estão acompanhando E cara, foi muito legal fazer Foi a nossa primeira série Completa Espero que de muitas Entendeu? Não é que quando chegar O novo God of War, meu parceiro A gente vai fazer Ele já no Hard Ou no Very Hard Moleque, se já tiver liberado no Very Hard Nós vais jogar no Very Hard Eu não quero nem saber E é isso galera Muito obrigado a todos Que tenham acompanhado o canal Muito obrigado mesmo E agora eu peço sugestão de série Ou vocês querem que eu volte com os vídeos antigos Tipo o chat Ou algumas paradas assim Meio zoeira, entendeu? E se vocês tiverem sugestões Para novas séries Mas ó Vocês tem que assistir galera Eu vou fazer a série Para vocês assistirem Entendeu? Já to fazendo um Deleza a Voz lá quietinho Então, se vocês quiserem uma outra série Por favor, comenta aí E por favor, comenta o que você achou dessa série Tipo, ó Luan O seu conteúdo é bom para fazer série Ó Luan O gostei das suas séries é legal Ó Luan Você pode melhorar nisso, nisso, nisso Ó Luan Faz vídeo grande Ó Luan Faz vídeo curto Não consigo ver tudo, entendeu? Então por favor, de coração Peço, por favor Coloque aí no comentário O que você achou da série E qual série que você quer Na próxima vez E o que você acha que eu posso melhorar Para tornar essa série Algo Sabe Mais entre a gente Enfim É isso galera Muito obrigado a todos A todo mundo que acompanhou do primeiro É o fim Valeu? Fiquem na paz É nóis